Oi amados, hoje eu vou fazer aqui várias receitinhas como bolo recheado, bolo caseiro, torta, mini pudim pra você fazer e vender aí na sua casa. Então eu vou começar pelos recheios do meu bolo de ninho com morango e chocolate feito na massa branca e eu vou começar pelo recheio de leite ninho que é um brigadeiro cremoso. Coloco na panela o leite condensado e o leite ninho e misturo muito bem esses dois ingredientes pra eu ter um resultado de um brigadeiro bem lisinho e sem gruminhos. Em seguida eu acrescento o creme de leite e por último o chocolate branco. O chocolate que eu estou utilizando nessa receita é o chocolate nobre da marca Melk que é um chocolate que eu já estou acostumada e gosto muito do resultado que ele me entrega. Então deixa o meu recheio mais cremoso, com brilho maravilhoso e também ajuda muito ali no sabor. Para a receita de um brigadeiro eu uso 50 gramas de chocolate branco, lembrando que todos os ingredientes vão estar aqui na descrição do vídeo pra vocês. Então agora é só colocar o chocolate, mistura tudo novamente e leva pro fogo pra cozinhar por mais ou menos uns 12 minutinhos. Esse tempo ele pode variar de acordo com a marca dos ingredientes que você estiver utilizando e também da espessura da sua panela. Lembrando que nas minhas receitas eu uso o leite condensado com 8% de gordura e o creme de leite com 20% de gordura. E chegando nesse ponto aqui que é o ponto que cai em blocos da espátula, é só despejar em um refratário, cobrir com plástico em contato e deixar esse brigadeiro esfriando totalmente antes de usar. Partindo então agora pro segundo recheio do nosso bolo de ninho com morango e chocolate, eu vou fazer um brigadeiro cremoso de chocolate meio amargo. Então na panela eu coloco o leite condensado e o chocolate em pó 50% cacau e misturo muito bem esses dois ingredientes pra ter um brigadeiro ali bem lisinho e sem gruminhos. Lembrando que caso você queira pode substituir o chocolate 50% por 70% ou o cacau. Em seguida eu adiciono o creme de leite, misturo novamente e por fim eu adiciono o chocolate meio amargo também da Mel, que lembrando que não é cobertura, é chocolate nobre. Levo pra cozinhar por mais ou menos uns 12 minutinhos, mas como eu disse, esse tempo ele pode variar de acordo com os ingredientes que você estiver utilizando. Despeje um refratário, cubra com o plástico em contato e deixe esse brigadeiro esfriando totalmente antes de começar a montagem do meu bolinho. Ainda então nas partes de recheios e coberturas, agora eu vou fazer a cobertura dos meus três bolinhos caseiros, sendo dois deles de cenoura e um bolinho caputino que é sucesso e fica uma delícia. Então, na panela eu coloco o leite condensado e o chocolate em pó 50% cacau e misturo muito bem esses dois ingredientes. Adiciono o chocolate meio amargo também da marca Mel e coloco o creme de leite. São os mesmos ingredientes que eu utilizei pra fazer o nosso recheio de brigadeiro meio amargo para o nosso bolinho de ninho com morango. Porém, nessa receita aqui tem um toque final que eu acrescento mais um creme de leite pra deixar ele bem cremoso, com sabor mais suave e também não tão pegajoso, porque daí ele fica numa consistência perfeita ali pra colocar sobre os nossos bolinhos caseiros. Então, chegando aqui nesse mesmo ponto, né, do ponto que o brigadeiro cai em blocos da espátula, eu desligo o fogo, acrescento mais um creme de leite, misturo tudo muito bem e daí é só despejar em um refratário, cobrir com o plástico em contato e deixar esse brigadeiro esfriando totalmente antes de usar. E ele fica com uma cremosidade perfeita, com sabor muito gostoso, parecido com o da NET. A princípio parece que ele está mole, mas confia, porque depois de esfriar ele fica perfeito. E pra finalizar essa etapa de recheios e coberturas, eu vou fazer o ganache meio amargo pra colocar sobre o bolinho e daí é só misturar o creme de leite e o chocolate meio amargo e levando ao micro-ondas de 30 em 30 segundos até ficar totalmente derretido e homogêneo. Partindo então agora pras massas dos nossos bolinhos, eu vou começar fazendo a minha massa branca airada para o nosso bolo recheado de ninho com morango e chocolate meio amargo e daí eu vou bater os ovos e o açúcar por exatos 10 minutos em velocidade média. Minha batedeira tem 12 velocidades, então eu vou bater na velocidade 6. Enquanto vai batendo esses dois primeiros ingredientes, eu já vou pesando os outros ingredientes, que é o leite. Nessa massa, como eu já disse algumas vezes aqui nos vídeos de rotina, não é comum ir gordura, né? Porque é uma massa airada, mas atualmente eu estou colocando uma colher rasa de margarina junto com leite e derretendo e estou gostando bastante do resultado. Depois de batidos por 10 minutinhos os ovos com açúcar, fica aquela espuminha bem volumosa, esbrançada. Daí eu diminuo a velocidade da batedeira e acrescento o leite com a margarina derretida e só misturo ali por uns 10 segundinhos, é bem rápido. E para finalizar essa receita, eu vou adicionando a farinha de trigo e o fermento já peneirados, vou adicionando aos poucos e misturando ali com a ajuda de um fuê. Não posso adicionar a farinha toda de uma vez, como eu disse, trata de uma massa airada, feita pelo método espumoso, então se eu adicionar a farinha toda de uma vez, eu vou perder essa aeração. Então é importante ir adicionando aos poucos. Agora eu vou levar essa massa para assar em forno pré-aquecido a 180 graus por mais ou menos uns 20 minutinhos e o tamanho da forminha está aqui na descrição do vídeo para vocês. Partindo então agora para as nossas massas dos bolos caseirinhos, que é feita pelo método simples, totalmente diferente do método espumoso que a gente utilizou na receita anterior. Então no copo do liquidificador eu vou colocar os ovos, o açúcar e o óleo e vou bater esses três primeiros ingredientes por mais ou menos uns 3 minutinhos em velocidade média ali no liquidificador. Eu preciso fazer essa primeira etapa para a gente conseguir emocionar ali o óleo e isso vai ajudar bastante na hora de deixar o bolo bem fofinho. Gente, também eu bato junto com esses três primeiros ingredientes a cenoura, né? Já estava me esquecendo da cenoura, justo no bolo de cenoura. Então bate esses quatro primeiros ingredientes e daí enquanto vai bater nos primeiros ingredientes eu já vou peneirando a farinha e pesando também o fermento que eu estou utilizando é o fermento simples e não o fermento de duplação. Caso você queira fazer uma grande quantidade de bolos, aí eu indico você utilizar o fermento de duplação. Partindo aqui então os quatro primeiros ingredientes do meu bolinho de cenoura. Agora para finalizar é muito simples, é só despejar essa misturinha em um bowl, acrescentar a farinha de trigo, pode colocar de uma vez, aqui eu coloquei a metade para ficar mais fácil, né? De misturar, já que eu estou misturando a mão com o fouet e depois adicionei o restante da farinha com o fermento, misturei novamente até a massa ficar bem lisinha e a nossa massa do bolo de cenoura já está pronta. Aqui eu fiz a quantidade para dois bolinhos de 19 centímetros, vou deixar a receita para vocês na descrição e cada bolinho vai pesar em torno ali de 600 gramas cada um. Então colocando aí na minha forminha já untada e farinhada, né? Com margarina e farinha de trigo. Lembrando que você pode utilizar o desmoldante também da sua preferência que vai dar certo também, seja ele o caseiro, o spray, todos funcionam. E agora eu vou levar para assar em forno pré-aquecido a 180 graus por mais ou menos uns 35 minutinhos. Partindo então agora para minha massa do bolo caputino, eu vou fazer apenas um bolinho na forma de 19, também vai estar aqui para vocês tudo explicadinho na descrição, quantidade de ingrediente, forma, validade, então dá uma olhadinha na descrição que vai estar tudo lá para vocês. Vou bater os três primeiros ingredientes que é os ovos, o açúcar e o óleo por mais ou menos ali uns 2 a 3 minutinhos. Enquanto isso eu vou pesando os outros ingredientes que é o leite ou a água, nesse caso dessa receita eu estou usando água, tá? Em qualquer massa base que tem no meu manual, pode usar ou leite ou água. Lembrando que a água ela vai deixar o bolo com sabor um pouquinho mais discreto, mas você pode usar um ou outro. Então aqui, bati os três primeiros ingredientes, adicionei a água, misturei ali por uns 10 segundinhos e E agora eu estou terminando de pesar os ingredientes secos, que é a farinha, o chocolate, o café solúvel. Tem vários ingredientes, mas vai estar aqui na descrição para vocês. Para finalizar o mesmo processo, coloca a misturinha que eu bati no liquidificador ali no bol da batedeira e misturo os secos da receita com a ajuda de um fuê. Essa massa vai ficar um pouco clarinha, mas como ela vai bicarbonato, depois de assada ela vai ficar num tom perfeito, maravilhoso e com sabor intenso. Gente, pensa numa massa gostosa e que dá super certo com uma cobertura de chocolate cremoso. É um bolo assim maravilhoso. Faça e testa aí na casa de vocês que vocês vão gostar dessa receita. Então agora, para a torta de limão, eu vou bater no liquidificador dois pacotinhos de bolacha maisena para triturar e virar uma farofinha, tipo uma areinha de bolacha. Se tiver processador, faça no processador que facilita demais. E daí eu vou despejar em um bol essa bolacha e vou misturar com margarina. Enquanto isso, eu pedi para o meu esposo já ir cortando o chocolate branco que eu também vou utilizar nessa receita e não é pouco chocolate, tá? Mas lembrando que caso você não queira fazer essa receita com chocolate, eu tenho uma outra receita mais em conta que vai leite condensado, creme de leite e suco de limão. Então depois eu passo essa receita para vocês aqui também. Daí, como eu falei para vocês, coloquei a bolacha triturada ali no bol, coloquei a margarina derretida e vou misturar muito bem esses dois ingredientes até virar uma farofinha úmida, tipo uma areia molhada, sabe? Não pode ficar muito molhada, mas também não pode ficar seca demais, então ela não dá liga. Se você ver necessidade, pode adicionar uma, duas colherzinhas de água para ajudar a dar o ponto ali na farofinha sem ter que adicionar mais margarina ou manteiga derretida. Daí agora é só ir espalhando essa farofinha na sua forma. A forma que eu estou utilizando ela tem 25 centímetros de diâmetro e daí é só colocar e pressionar com os dedos que ela vai moldando ali perfeitamente na forma e aí é só colocar o recheio. Essa receita dessa base de torta, ela não precisa ir ao forno, tá? Porque a bolacha já é assada, né? E também já tem a margarina que deu o ponto certinho, então depois de fria ela fica numa textura muito gostosa e agradável no paladar. Mas se você quiser, pode levar de 10 a 15 minutinhos ali no forno pré-aquecida a 180 graus para ela dar uma assadinha, mas não tem necessidade, só o caso você queira mesmo. E partindo agora para o recheio da torta de limão, eu vou derreter o chocolate branco junto com o creme de leite, vou levando de 30 em 30 segundos ao micro-ondas até ficar tudo bem derretido e homogêneo e daí eu acrescento o suco de limão e as raspas de limão. As quantidades vão estar aqui na descrição do vídeo para vocês. Misturei ali com a ajuda de um fuê, né? Para ficar melhor misturado. Se tiver um mixer, coloque também que vai ajudar e facilitar demais aqui na receita. E daí é só despejar sobre a nossa base de torta. Caso você queira uma torta um pouco mais alta, você pode dobrar essa receita. Enquanto a torta de limão vai gelando para a gente finalizar ela, eu já vou fazendo o nosso mini pudim. Gente, eu vou fazer uma receita de pudim e eu gostei demais do resultado e segui algumas dicas de vocês aqui e deu super certo. Então, para começar, eu peneirei as gemas para o pudim não ficar com cheiro de ovo, pois o que dá cheiro de ovo no pudim, né? É aquela película da gema. Em seguida, eu coloquei o leite condensado, misturei muito bem e depois coloquei as claras e tornei a misturar. Se você quiser um pudim mais cremoso, adicione um pouco mais de gema do que claras de ovo. Então, se você for usar três gemas, coloca duas ou uma clara de ovo no seu pudim. Coloquei também o creme de leite para ajudar na cremosidade e por fim eu coloquei o leite. Misturei tudo muito bem e em seguida passei essa misturinha pela peneira para tirar aquelas bolinhas de ar que se cria quando a gente está batendo com o fuê. Despejei a massa do pudim e uma bisnaguinha daquelas de ketchup para facilitar o meu trabalho. Já tinha colocado a calda do pudim nas mini forminhas e agora eu vou pesando um a um colocando a massa em cada potinho que dá em torno ali de 100 gramas. Feito isso, eu vou limpar ali o cone de cada pudim, colocar o papel alumínio. Depois eu fiz essa receita de novo. Ao invés de colocar em cada forminha o papel alumínio, eu coloquei as forminhas dentro do meu tabuleiro 36 por 26 e passei o papel alumínio por cima deixando umas frestinhas para não ficar suando e caindo gotinhas de água no meu pudim e deu certo também, tá? E aí é mais fácil e facilita aí o trabalho, né gente, né? Daí eu limpei aqui nesse vídeo o cone de cada forminha e coloquei o papel alumínio. E levei os pudim para cozinhar em banho-maria em forno pré-aquecido a 165 graus por mais ou menos 1 hora e 20. E eles ficaram perfeitos. Eu vou mostrar para vocês no final do vídeo. Eu desenformando um desses pudim, além de ter ficado assim muito bonitinhos, lindos, maravilhosos. Ficaram também super gostosos. Aí eu coloquei um pouquinho de vinagre para não empretejar a minha forma. Enquanto os meus pudim vão assando, eu já vou montar o nosso bolinho de leite ninho com morango e chocolate meio amargo que eu vou fazer as patinhas, né, recheadas. E é super fácil, não tem segredo. Eu estou mostrando para vocês o resultado daquela massa, né, airada, que eu coloco uma colherzinha de margarina e que fica perfeita, maravilhosa. Recebe muito bem a caldinha sem ficar encharcada. Vou montar o meu bolinho na mesma forma que eu assei a minha massa. Então eu forrei com plástico para alimentos, que é um plástico próprio para esse tipo de trabalho, né? Aqueles plásticos que geralmente a gente usa em frutaria para colocar verduras e frutas, tá? Vendido em bobinas, tá? Então aqui eu coloquei a minha primeira camada de massa. Já reguei com a minha caldinha de água e leite condensado. Você pode utilizar uma caldinha neutra de água com açúcar, que também dá super certo. Vou colocando os meus morangos já picados ao meio. E você pode também colocar o morango inteiro aqui na massa. Já fiz bolos aqui no canal, mostrando para vocês dessa forma, né? E fica lindo também o corte ali da fatia. Lembrando que todos os morangos já foram higienizados corretamente. E eu deixei eles na peneira escorrendo para tirar aquele excesso de água, né? Que a gente, que tem assim que a gente lava os morangos. Então é bom. E dessa forma que a gente está fazendo aqui, colocando os morangos virados para baixo, né? A água que o morango soltar, ela vai umedecer a massa. Então é uma forma de você evitar de soltar água ali no seu recheio. Em seguida, eu vou colocar todo o meu brigadeiro de leite ninho, que nós fizemos aqui no início do vídeo. E espalhar muito bem ali com as costas da colher, para ficar o máximo retinho possível. E ficar um corte depois bem bonito. Se você quiser, pode utilizar uma manga de confeitar aqui, para facilitar o seu trabalho. Em seguida, eu coloco a minha segunda camada de massa. Rego com a minha caldinha de água e leite condensado. A quantidade vai estar aqui na descrição do vídeo para vocês. E essa quantidade, ela vai umedecer a massa sem desestruturar e deixar aquela massa encharcada. Mas ao mesmo tempo, vai ser um bolo bem úmido e saboroso. Em seguida aqui, eu coloco todo o meu recheio do brigadeiro meio amargo, né? De chocolate meio amargo. E espalho muito bem ali com as costas da colher, para ficar uma camada bem certinha. Para finalizar, eu coloco a minha última camada de massa. Rego também com a minha caldinha de água e leite condensado. E levo esse bolinho para gelar por no mínimo 4 horas na geladeira. Enquanto isso, a minha torta de limão já gelou e nós vamos finalizar ela. Vou bater 200 ml de chantilly bem gelado, para a gente fazer a decoração e a finalização dessa torta de limão, que fica deliciosa. Então, batido muito bem aqui o chantilly, fica nesse ponto aqui. Se você quiser, pode fazer um chantilly que também dá super certo com essa tortinha. Então, agora com o recheio já firme, eu vou colocar todo o meu chantilly por cima do recheio. E também vou espalhando aqui com as costas da colher, para ficar uma camada bem uniforme. Mas eu não gosto dessa camada retinha, então para fazer uma finalização, assim que eu acerto todo o chantilly, eu venho dando umas batidinhas em cima do chantilly, para ficar com esses picos para cima. Eu acho que fica lindo. Para finalizar, eu coloco algumas raspinhas de limão e a nossa tortinha já está pronta. E se você quiser, pode fazer o merengue e maçaricar, para ele ficar com aquele efeito de assado. Lembrando que essa torta, como ela é feita com ganache, ela não pode ir ao forno. Daí, se você quiser fazer uma torta de limão assada, aí você tem que fazer um creme que tenha que ser assado e possa ir ao forno. E esse é o resultado da nossa tortinha de limão, super fácil e prática, né? E agora eu vou cortar as fatias e mostrar o resultado por dentro. E como eu disse a vocês, essa forminha que eu estou utilizando, ela tem 25 cm de diâmetro e daí ela vai me render 8 fatias de mais ou menos 150 gramas cada uma. É uma fatia bem generosa e a gente consegue vender a um preço acessível. Essas fatias eu estou vendendo na hamburguera, mas eu já disse em outros vídeos, eu comprei aquela embalagem triangular da Galvanotec. Para vender as fatias, porque eu acho que ela vai valorizar mais o nosso produto, né? Já fiz o teste com as fatias do empadão e achei que ficou bem melhor. Mas enquanto isso, estou utilizando aqui as minhas hamburgueras, que também facilita muito o nosso trabalho. E daí agora é só experimentar uma fatia. E olha só, gente, que fatia mais linda e fica com recheio generoso e muito gostoso, equilibrado na medida certa. As minhas outras rotinas de produção, né? Eu fazia os produtos, mas não estava mostrando para vocês o resultado. E nessa eu estou mostrando para vocês como que fica e também experimentando aqui para passar um pouquinho de vontade em vocês. Então essa torta fica muito gostosa, também tem uma boa saída, eu fiz e vendi tudo no mesmo dia. E agora eu vou mostrar para vocês o resultado do meu mini pudim, que eu tanto sofri, né, gente? Para chegar nesse resultado, mas graças às dicas de vocês eu cheguei no resultado que eu queria. Então o pudim ficou lindo, com um brilho maravilhoso, um acabamento perfeito. Ficou com algumas bolinhas, mas eu acho que foi a temperatura do forno, né, que ficou a 165 graus. Mas para mim já está lindo e eu gostei demais do resultado. E além da beleza dele, ficou também super cremoso, eu gostei demais, muito saboroso. Não ficou muito doce porque eu coloquei o creme de leite. Então eu cheguei no resultado que eu queria. E agora eu vou testar essa mesma receita em um pudim maior de 1kg, né, que é na minha forminha da Aver. E outra coisa, gente, a forminha ajudou também, né, muito aí no resultado desse pudim, que a forminha de plástico, ela ajuda demais na hora de desenformar. E também como ela não esquenta tanto quanto a de alumínio, ela não dá tantos buraquinhos ali na lateral. Mas esse aqui é o resultado, gostei demais e eu queria saber o que vocês acharam. E como eu falei para vocês, eu usei essa forminha da Aver, que é maravilhosa, super prática, né? Só que como eu coloquei o papel alumínio em cada pudim, teve alguns pudim que encostaram no papel alumínio e não ficou com o acabamento tão bonitinho ali na parte de cima. E daí eu resolvi despejar, né, desenformar o pudim nessas outras embalagens para vender dessa forma. Mas como eu fiz uma outra receita colocando o papel alumínio por cima da forma, sem ser em cada pudim individual, deu super certo e daí eu vendi na própria embalagem da Aver, porque é mais prático, né, gente? Você não tem que gastar duas embalagens, enfim. Mas nesse dia aí, como foi o meu primeiro teste nessa embalagem e deu esse defeitozinho ali em cima, né, por conta do papel alumínio, eu fiz dessa forma, mas também gostei demais. Esse foi o resultado dos meus pudins nessa embalagem. Eu também coloquei uma etiqueta, né, para dar aquela valorizada no produto e também personalizar com a minha marca e acabar ali divulgando, né, a nossa empresa. E essas etiquetas e também meus cartões fidelidade, cartões agradecimento, eu fiz com uma querida. Se vocês quiserem, eu posso deixar aqui abaixo, né, o arroba dela, o contato dela, para que vocês entrem em contato para fazer o orçamento e personalizar também o produto de vocês, gente. Porque dá total diferença, né, e a experiência que o cliente tem com o produto bem embalado, personalizado, é totalmente diferente. Então, caso vocês queiram, eu vou deixar aqui abaixo o contato de quem fez para mim esses adesivos, os meus cartões agradecimento e fidelidade. E para finalizar essa rotina de produção, agora eu vou desenformar o meu bolinho recheado de ninho com morango e chocolate meio amargo. E olha só, gente, o resultado desse bolinho com escamadas lindas de recheio e também o corte do morango vai dar uma diferença enorme aqui na nossa fatia. Aqui eu vou demarcar as fatias com a minha faca, se você tiver aqueles cortadores, né, já utiliza porque facilita demais. Eu estou doidinha para comprar um para mim, porque tudo que facilita a nossa produção vale a pena demais, né. E daí agora eu já vou cortando as fatias. Nesse dia aqui eu cortei 16 fatias desse bolinho com mais ou menos 150 gramas, mas eu costumo cortar 12 fatias de mais ou menos 200 gramas. As fatias de 200 gramas eu vendo elas a 12 reais e essas fatias menores de 150 gramas nós vendemos aqui a 9 reais. Mas, como eu disse, eu prefiro da outra forma, porém eu já tinha cortado e aí que eu me dei conta que eu tinha cortado as fatias menores, gente. Mas, é melhor cortar 12 fatias nesse tamanho de bolo aí. Então, aqui eu já cortei todas as fatias, eu prefiro ir cortando dessa forma do que cortando uma a uma, porque depois nas últimas fatias, quando você vai cortar o morango meio que desliza e não fica legal. Então, cortei todas e agora eu só vou retirando elas com a ajuda de uma espátula e colocando nas minhas hamburgueiras. A validade desse bolinho é de 24 horas, gente, por conta do morango, né, fresco. Mas, se você fizer ele sem o morango, a validade é de até 5 dias refrigerado, tá? Não pode deixar ele em temperatura ambiente, porque esse bolinho azeda muito rápido por conta da calda, dos recheios. Mas, lembrando que com o morango é apenas 24 horas, fez, tem que vender no mesmo dia. E com as fatias, então, aqui já cortadas, eu fiz esse ganache no início do vídeo. Agora, eu vou colocando o ganache ali no topo da minha fatia, né, pra, então, eu finalizar com as raspas. E aquele espaço ali vazio na hamburgueira vai ser preenchido ali com as raspas. E essas raspas, além de deixar a fatia mais bonita, também fica muito gostosa ali no contexto ali do bolo. Então, tá super certo. Então, finalizado aqui, agora eu vou colocando as raspas. E eu sempre falo em todos os meus vídeos, porque sempre tem gente nova me perguntando sobre qual chocolate que eu utilizo. Então, eu gosto de deixar já registrado nos vídeos. Eu utilizo o chocolate raspar e cobrir da marca Harald. E é um chocolate próprio pra esse tipo de trabalho, né, pra raspar e cobrir sobremesas, utilizando esse chocolate mais macio. Não é chocolate nobre, tá? Então, é tipo uma cobertura, mas não é aquela cobertura que a gente usa pra fazer ovos de páscoa. É um chocolate diferente e ele é próprio pra isso, porque ele é um chocolate mais macio. E olha só que show que fica essas fatias, gente. Além de ficarem lindas, chamar muita atenção do cliente, elas ficam gostosas demais. Pra finalizar, eu coloco um plástico celofane por cima de cada fatia. Vou fechar a hamburgueira e levar esses bolinhos de volta à geladeira, porque eles não podem ficar em temperatura ambiente. Esse plástico, esse celofane, ele vai proteger o bolo ali daquele ventinho gelado da geladeira e evitar que ele resseque, tá? Então, eu gosto de colocar essa proteção aqui antes de levar ele à geladeira. E assim que eu fecho todas as hamburgueiras, eu também finalizo elas com um adesivo pra personalizar ali no meu produto, né? Não mostrei aqui pra vocês, mas eu coloco em cada um. Quando possível, eu coloco o adesivo lacre ali, né? Na abertura da hamburgueira. E caso eu não tenha, eu coloco só no topinho do bolo mesmo, tá? E aqui pra finalizar também os bolinhos caseiros, eu estou cortando o nosso bolinho de cappuccino. Gente, pensa um bolo gostoso e aromático. É um bolo maravilhoso e vende super bem no cafézinho da tarde aqui para os funcionários que trabalham aqui perto do nosso delivery. E esse aqui foi o resultado na nossa rotina de produção. Fizemos fatia de ninho com morango e chocolate meio amargo, fatia de torta de limão, mini pudim maravilhoso. Fiz também empadão de frango, já ensinei essa receitinha aqui no canal. Esfirra de carne, de frango e de queijo. Se vocês quiserem, eu vou trazer essa receita pra vocês também aqui no canal. E os nossos bolinhos caseiros de cenoura com cobertura de chocolate e o bolinho cappuccino. Gente, olha que produção mais linda! E eu espero muito que vocês tenham gostado. Caso tenha alguma dúvida, pode deixar aqui abaixo que eu e meu esposo nós vamos responder. Se você gostou, já curte e compartilha esse vídeo e também salva pra você testar e fazer essas receitinhas depois. Fiquem com Deus, um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!